Música Olá, sejam bem-vindos ao canal Bica Galo Eu sou o Antônio Carlos e esse é o quadro Notático No Notático de hoje a gente vai falar um pouco sobre o modelo de jogo do Galo A gente vai tentar entender qual é o modelo de jogo utilizado pelo Atlético Mineiro Existe algum padrão para o time nas diferentes perspectivas do jogo Nos diferentes momentos do jogo Eu quero mostrar para vocês que existe sim E que o Galo definitivamente não é um time mal treinado Então vamos aqui tentar entender qual é o modelo de jogo do Atlético Mineiro Bom, eu peguei aqui os 4 principais momentos do jogo Na verdade são 5 momentos, eu tirei a bola parada, defensiva e ofensiva E eu vou focar aqui na organização defensiva, na transição defensiva Na organização ofensiva e na transição ofensiva A gente vai falar um pouquinho sobre isso e mostrar algumas imagens sobre isso Ok? Então vamos lá Organização defensiva, o que é isso? É aquele momento onde a equipe está sem a bola Aquele momento onde a minha equipe está se defendendo Como que o Galo se defende? Bom, geralmente o Galo executa a marcação em bloco médio ou alto Geralmente em bloco médio Às vezes o time recua muito, baixa muito o bloco E a gente vê que isso não é programado Porque o próprio técnico, o próprio treinador reclama disso Além disso, o sistema de marcação do Galo privilegia os encaixes Geralmente são encaixes individuais por setor Mas na prática é quase uma marcação individual pura Com muita pressão na bola Muita pressão às vezes no portador da bola Em outro momento do jogo, chamado de transição defensiva O Galo está com a bola, perdeu a bola Qual que é o padrão? Como que o Galo se comporta? A ideia é fazer ali o perde-pressiona A ideia é sufocar o portador da bola Quem roubou essa bola E caso não consiga, a equipe corre para trás E se constitui e entra em organização defensiva Outro momento do jogo é a organização ofensiva Como que o meu time ataca? O ataque começa lá na saída de bola No que a gente chama, na primeira fase de construção Então como que o Galo se comporta? Existe um padrão? Existe O Galo sempre faz uma saída de 3 mais 1 Ou uma saída de 3 mais 2 Geralmente o Everson mais 2 zagueiros Um volante à frente Ou o Everson mais 2 zagueiros Fazendo essa linha de 3 Mais 2 volantes à frente Em termos de tipos de ataque No futebol em geral A gente tem 3 tipos de ataque O ataque rápido O contra-ataque E o ataque posicional O Galo, vamos dizer assim Que efetua bem todos os 3 tipos de ataque A gente já vai falar do contra-ataque Mas em ataque rápido Qual que é a ideia do ataque rápido? Como o próprio nome já diz É chegar rapidamente ao gol adversário Então em ataque rápido O Galo, ele efetua uma posse com a circulação de bola mais rápida Mais vertical Exatamente para chegar mais rápido no gol adversário No ataque posicional Atenção, não vamos confundir ataque posicional com jogo de posição Jogo de posição é um modelo de jogo praticado por alguns treinadores Era um modelo de jogo praticado pelo São Paulo Então não é disso que eu estou falando Eu estou falando do ataque posicional O que é o ataque posicional? É aquele ataque mais cadenciado É aquele ataque onde a equipe adversária já está organizada para se defender Já está em organização defensiva Então o Galo tem cada vez mais se saído melhor nesse ataque posicional O Galo ainda é um time de transição De contra-ataque Mas é cada vez mais frequente Mais comum O Galo atacar o adversário em ataque posicional E se dá bem nisso Ainda em organização defensiva A ideia é privilegiar sempre A profundidade Buscar o gol adversário Atacar a última linha adversária Ultrapassar essa última linha adversária E amplitude Geralmente essa amplitude é dada pelos laterais Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso E finalmente a transição ofensiva O que é a transição ofensiva? Aí sim, é o contra-ataque Qual que é a ideia do contra-ataque? É aproveitar que o adversário está desorganizado Para chegar o mais rápido possível no último terço No gol Essa é a ideia básica do contra-ataque Então o Galo ainda é um time de transição O Galo ainda é um time de contra-ataques Isso está muito claro Mas é cada vez mais comum Outras formas de atacar Como o ataque posicional Que eu falei anteriormente Então vamos ver como que isso acontece No campo Vamos ver como que isso acontece aqui Em imagens Para ver se fica mais claro Então vamos lá Falando primeiro sobre a transição E a organização defensiva A gente vê aqui na imagem Um momento de transição O Galo estava com a bola Perdeu a bola Então aquela ideia De sufocar o portador da bola Aquela ideia do perde e pressiona Perdeu a bola Pressionar de imediato Para ver se consegue roubar essa bola E contra-atacar o adversário E chegar ao gol do adversário Então isso está presente Isso está ainda Isso faz parte do modelo Da ideia de jogo do Galo Quando essa transição Ela não acontece Quando essa transição Ela não é efetiva Vamos dizer assim Existe o famoso correr para trás Então a ideia é se posicionar E se organizar defensivamente Então quando a transição não funciona A ideia é efetivamente Entrar em organização defensiva O Galo tem feito bem isso também Uma forma mais comum De marcar do Galo Tem sido o 4-4-2 Geralmente a gente não vê Essas linhas muito bonitinhas Muito bem definidas Porque o Galo marca por encaixe Daqui a pouco a gente fala isso Mas o Galo no início da temporada Estava marcando muito Em 4-1-4-1 Isso porque Estava usando muito o 4-3-3 E o 4-3-3 Quando a gente defende É naturalmente o 4-1-4-1 Mas o sistema de marcação Mais utilizado Nos últimos jogos Tem sido utilizado Com mais frequência É o 4-4-2 Os encaixes Eles acontecem Inclusive quando a gente faz Quando o Galo faz Uma pressão mais alta Aqui a gente está vendo Um momento Onde a equipe faz Uma pressão alta Foi assim no jogo Contra o Palmeiras Mas foi assim também Contra o River Contra o próprio Boca Contra o Flamengo Não dá para fazer isso O tempo inteiro Às vezes A gente fica meio impaciente Querendo que o time marque A grida Marque em bloco mais alto Todo jogo Isso não é possível Isso gera Um desconforto Um desgaste físico Muito grande Mas sempre que possível O Galo tem feito isso E os famosos encaixes Aqui a gente está vendo Isso é facilmente Identificado Em todos os jogos Cada um Pega o seu E esses encaixes Eles viram quase Uma marcação individual pura Porque existem Perseguições muito longas Principalmente Dos nossos volantes Perseguem os adversários Durante quase todo o campo Quando o Galo está sem a bola Os nossos pontas Ou quem joga ali pela ponta Um meia que joga pela ponta Tem a incumbência De marcar o lateral adversário De voltar Marcando o lateral adversário Os nossos laterais Marcando os pontos Enfim Esse sistema de encaixes Ele fica muito claro Em quase todos os jogos do Galo A gente vê isso perfeitamente Então isso é um padrão Sobre a organização ofensiva Como que a equipe Ataca quando está com a bola Começando ali Como eu disse A organização ofensiva Começa pela construção Então como que é isso Como que o Galo constrói Aquele padrão que eu falei 3 mais 1 Ou 3 mais 2 Então o Galo geralmente Faz essa saída de 3 O Everson mais 2 Zagueiros Aqui a gente está vendo O Nathan e o Alonso Mas qualquer que seja Alteração O modelo de jogo Se faz presente Geralmente 3 mais 1 O volante Se aproxima mais Desses Desses zagueiros Desses 3 Desses 3 jogadores Traz a marcação Junto com ele Os nossos laterais Ficam bem abertos Isso que a gente fala De amplitude O Mariano está quase pisando Aqui na linha lateral O Arano lá do outro lado Não aparece na imagem Mas ele também está fazendo isso Também está dando Essa amplitude Só que diferente O Arano Ele fica mais aqui na base O Arano Ele dá uma qualidade Muito grande aqui Na saída De bola Do Galo E o O Mariano Perdão Aqui embaixo Ele fica mais na base Da jogada Ele dá mais qualidade Aqui nessa saída De bola do Galo E o Arano Ali do outro lado Nem aparece na imagem O Arano Ele fica mais alto Naturalmente mais alto É no campo Aqui a gente Inclusive está vendo O Arano Posicionado um pouco Mais à esquerda Mas ele costuma Transitar muito Ali por trás Dessa primeira linha De marcação adversária Exatamente Para ser Uma opção de passe Então O Galo Faz isso muito bem O Arano Faz isso muito bem Aqui Aqui um outro exemplo Novamente Saída de 3 Um dos nossos volantes Ali se aproximando Se posicionando Atrás da linha adversária Nossos laterais Dando amplitude Nesse jogo aqui Era o Tietchan Que estava na lateral Mas ele também fez isso Ele também entrou No modelo No padrão Oferecendo essa amplitude Aqui novamente Um outro momento No jogo contra o Riva Onde o Galo Foi muito pressionado Fez essa saída De 3 Mais 2 Então a gente está vendo Natan Alonso O Everson O Jair Está ali Só para atrair A marcação adversária E liberar espaço Nas costas Dessa marcação Espaço esse Que o Arano Ocupa O Mariano Está bem aqui Como eu disse Bem aberto Aqui Mais próximo Da base Mais próximo Da jogada Para se oferecer Como linha de passe O Arano Sumiu ali Como eu disse Ele se posiciona Quase na linha De meio de campo Bem aberto Dando amplitude Também Mas a gente vê Que o padrão Mesmo Independente Dos jogadores Independente De quem jogue Aqui a gente Viu o Hever E o Rabelo Uma outra dupla De zaga Mantendo o padrão Aqui o Alance E o Natan Mantendo o padrão Então enfim Mostra que o time Está bem treinado Independente De quem joga O padrão Existe O padrão Acontece E o padrão É mantido Ainda falando Um pouco Mais sobre A transição Em organização Defensiva A transição É o contra-ataque O Galo Recupera Rouba a bola E parte Em contra-ataque Essas imagens Que a gente Está vendo Aqui São muito comuns Nos jogos Do Galo O Galo É muito bom Nessa roubada De bola Às vezes Quando se perde Pressiona E geralmente Pega a zaga Adversária Em desvantagem Em desvantagem Numérica Desvantagem Posicional Enfim Qualquer Que seja A desvantagem Então isso é muito comum A gente viu isso em vários jogos Aqui um outro exemplo O Hulk vai sair na frente Vai marcar esse gol O Galo É o time Das transições O Galo É o time Dos contra-ataques Ainda é A principal A principal forma De ataque Do Galo Mas tem sido Mais comum Cada vez mais comum Como eu disse no início O Galo Atacar Em ataque Posicional O número De ataques Posicionais Que o Galo Faz Inclusive Tem aumentado Bastante Então Olha só Como que isso acontece O Cuca Privilegia O meio Espaço O que é o meio Espaço É o que a gente Está vendo aqui Na imagem Antes a gente Dividiu o campo Em três grandes faixas O corredor lateral Direito O corredor central E o corredor lateral Esquerdo Só que agora Entre o corredor lateral Direito, esquerdo E o corredor central Existe um outro espaço Que a literatura Os teóricos Chamam de meio espaço O que é esse meio espaço? É exatamente Aquela faixa de campo Onde na área adversária A gente vai ter Ali O nosso atacante Posicionado Entre o lateral adversário E o zagueiro Como a gente está vendo Aqui na imagem Veja O Hulk está centralizado Ali Mas a gente está vendo Aqui o Savarino Exatamente no meio espaço Exatamente atacando Ali o espaço Entre o lateral Adversário E o zagueiro Do lado esquerdo A mesma coisa Então a ideia do Cuca É essa Por isso que ele fala Que gosta que os pontas Joguem por dentro Ou os meias Que jogarem mais abertos Joguem por dentro Por isso que o Savarino Recebe aberto E faz a diagonal Para dentro É para atacar Esse meio espaço Para abrir o corredor Para os laterais E para atacar O meio espaço Isso é um padrão Todo jogo do Galo A gente vê Esse tipo de movimentação A gente vê Esse posicionamento No ataque Aqui com jogadores Bastante diferentes E a gente está vendo Um ataque bem alternativo O Marrone Que nem está mais no grupo O Sacha E o Savinho Ali na direita E o posicionamento É o mesmo O Sacha infiltrado O Sacha posicionado Ali no meio Fazendo o papel Do centroavante Mas o Marrone Atacando o meio espaço De um lado O Savinho Atacando o meio espaço De um outro Então isso é um padrão Então não cabe mais A gente dizer Que o Galo Não tem um modelo de jogo Que o Galo Não tem um padrão Que o Galo É mal treinado Existem padrões Existem intenções Na nossa organização Defensiva A gente está vendo Aqui um outro exemplo Padrão aqui Nem era o Arana Era o Dodô Mas o padrão Se mantém O modelo de jogo Se mantém Os Arax Atacando o meio espaço Aqui pela esquerda O Savarino Atacando o meio espaço Ali pela direita O Hulk centralizado O Nacho flutuando Com toda a liberdade Para jogar pelo meio Ou cair mais Pelas beiradas Nossos laterais Dando amplitude Bem abertos Os volantes Um dos volantes Mais próximo do ataque Um outro fazendo O balanço Caso a equipe perca a bola Então vejam senhores Que isso é cada vez Mais comum Isso é cada vez Mais presente Nos jogos do Galo Então não cabe A gente falar Que a equipe do Atlético Não tem Um modelo de jogo Não cabe a gente Falar que a equipe do Galo Não tem Um padrão Porque o padrão existe O modelo de jogo Está presente Espero que Isso tenha ficado Bem claro Espero que vocês Tenham gostado Realmente E Se tiverem gostado A gente pede Que você se inscreva No canal Ative as notificações Ative o sininho Dê um like No vídeo Isso ajuda bastante Recomende Com os amigos Coloque nos grupos De whatsapp Enfim Comente aí Deixe nos comentários O que você achou Se você também Já identificava Esses padrões Essas intenções Esse modelo de jogo É do Galo Se não Se você concorda Se você discorda Enfim Participa aí Deixe seus comentários Aquele abraço A gente volta No próximo No Tático Com mais uma novidade Com mais um bate-papo Para a gente poder Fazer bastante Sobre o Galo Um abraço E até a próxima E aí Obrigado.